Qual é o propósito de sua vida? Você entende claramente o objetivo pelo qual está se esforçando dia após dia? Tem alegria que compensa toda a sua entrega diária? Vamos refletir sobre essas perguntas? Bem-vindo e bem-vinda ao Momento de Oração! O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve para a igreja de Colossenses, ele diz Tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Paulo está dizendo que tudo aquilo que nós realizamos, que nós fazemos diariamente, seja no âmbito familiar, no trabalho ou em qualquer lugar que estivermos, devemos fazer bem feito, fazer com amor, com dedicação, colocar nossa força, nossa energia naquilo que realizamos, como para o Senhor, como se estivéssemos fazendo para o Senhor Deus. Porque uma coisa também é certa, se nós não nos alinharmos aos propósitos do Senhor, nunca será o suficiente aquilo que realizamos. Mas quando fazemos para o Senhor, damos sentido para a nossa vida, damos direcionamento, iremos fazer com mais alegria, independente de qual for a atividade que nós estivermos realizando. Significa que vamos depender e confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos fazer todas as coisas, como para o Senhor e todo o coração. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por o Senhor cuidar de cada detalhe, detalhe da nossa vida. Por o Senhor cuidar de toda a criação, por o Senhor a manter dia após dia. Obrigado também pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos exercer tarefas diárias, tarefas que ajudam também as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas próximas, pessoas que muitas vezes talvez estão também distantes, onde o nosso trabalho, nossas ações também têm ajudado, Pai. Ó Deus querido, ajude-nos a nos empenharmos mais a cada dia, a fazer todas as coisas, como para o Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar e orientar na tarefa que o Senhor tem para nós, para cada filha, para cada filho Teu, Deus, neste mundo. Que possamos ser bons mordomos, cuidar daquilo que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem colocado na nossa vida a cada dia, Deus. Tudo isso, Senhor Deus, eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.